Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Desde sempre, muitos olham pra você e te tratam como um fracasso, não é? Algumas pessoas até dizem que tem a certeza que você nunca vai chegar a lugar nenhum. E elas querem te fazer acreditar nisso. Porém, Deus manda dizer pra você, desde o ventre da sua mãe, você é um milagre do Senhor. Até porque a primeira sepultura que foi fechada foi dentro do ventre. E você saiu de lá com vida. Sabe por quê? Porque desde sempre o Senhor te escolheu. Deus manda dizer que te separou as nações e Ele te deu por profeta. E o inferno fica louco quando vê a tua vida sendo instrumento usada pelo Senhor. Deus manda dizer assim pra você, não baixa tua cabeça, não desista, não te inquieta, porque eu sou contigo neste lugar. A perseguição vem? Com certeza. Tem muito plano e projeto de Deus na tua história. Porém, também há um cuidado dos céus para com a tua vida. Lutarão contra você, mas não te vencerão, porque Deus é contigo e Ele pelejará por você e te ajudará, porque você é dEle. Recebe. Nosso por aqui.